Nova geração Maki, Hakari E Yuta, é simplesmente os feitos Serem mais fortes né, e sobaram Aí realmente a nova geração Itadori, protagonista Ninguém nem se Importa mano, não, sabe o que é bizarro Eu já tinha pensado isso faz tempo O Itadori, ele é o Protagonista que ninguém é fã dele Tipo assim, claro que tem Claramente o Itadori é muito gostável, tá ligado Mas tipo, é um anime que você fala Qual o teu personagem favorito, e o Itadori Nunca vai tá em primeiro Pelo menos, não sei Vocês acham o Itadori o melhor personagem do Jujutsu Pra vocês, na opinião de vocês Deixa aí nos comentários O que eu gostaria de saber Quem acha que o Itadori é o melhor personagem Eu gosto muito da Maki E do pai do Fushiguro, o Toji, tá ligado Eu gosto desses dois personagens que praticamente Tanto que a galera fica Comparando que a Maki, a reencarnação Claramente não é, mas a Maki, a nova Toji, tá ligado Muito foda, tá? Bora ver aí Bora ver aí Deixa aí nos comentários aí Qual o personagem favorito de vocês Só pra eu me basear Vem Taca porra não, mano Também tem o Todo Todo é chique Qual o tipo de mulher de vocês aí? Vocês vão dizer As que tem pênis, Leozinho Aí não tem como julgar você, né? Além da expectativa, ei Descubra o amor é a pior maldição Não deixa a parte, tá apostando em minha vida, ei É 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 Ela é muito foda, meu parceiro. Foi, meu rapaziada, me empolguei. O que tá querendo na minha terra, me erra. Se eu não tô bem, então me aposta, subiu. É que eu era, ela que era escolar demais. Tava quase me convencendo, porque mentiu. Agora vou dar metade e me falar, porque... O que tá querendo dizer, porque é só arrombado. Eu acho que você não mentira. Isso parece um déjà-vôo. Porque eu sinto que eu já dissei. Eu ouvi o que tem a dizer enquanto apanha pra mim. Então é verdade, hoje eu faço, sei lá. E o que sacou? Não é um mangá, então corta esse papo. Capacão passou. Você tá tomando um sacode, então cara se acalma. Onde é que pode? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ei, ó, filha da puta, né, mano? Como é que pode? Pegou a habilidade no mar. O cara real é o monstro. Imagina ele tira o poder do gojo do cu, do seis horas. Não, tá aí, aí é impossível, né? Ei, mas imagina aí. Pode ser que ele não traga o roxo, mas do nada ele atira um vermelho ou um azul. Aí é foda, mano. E tá acabando com a mataria, ok? Oh, 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 oh. Que tua promessa que eu quero manter? Oh, 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 oh. Que pensa divertido bem? Oh, 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 oh. Experimenta chorar. Venha atrás de você. Hora de ele. Você sabe o que é o amor? Eu te ajudo. Minha expansão, amor verdadeiro. Ooooooh! Caralho, muito foda, mano Muito foda, tá? Muito foda, mano E eu acabei de sair da música também do Marquinhos dos Humanos Que caralho Tá, porra Essas duas músicas aí em seguida É porrada, hein, mano Vou botar as duas na minha playlist Porra, Niheps Porra Porra Antes que comecem a falar Ah, mas a Marquinhos e o Hakari não são os alunos mais fortes Eu não fiz esse som com base nessa lógica Porque isso é muito questionável Isso, eles têm Por eles três, por escolha artística mesmo Hakari e Yuta Seguem os mesmos pastos do Gojo E a Marquinhos é a nova representação do Toji Perfeito Isso por si só já me despertou uma vontade de juntar eles numa música só Perfeito, perfeito Eu não entendi por que ele botou interrogação e exclamação Enfim, só isso Curtam sem ficar pensando na mente dos outros Ah, pesando, né O negócio é fazer música e a música ficar É bom, N-Rap A parada é essa Ah, é três personagens foda Personagens foda E a música ficou, foi foda mesmo Parabéns, gostei mesmo Legal, faltou só o Todo Irmontado, o Todo era o mais forte, né Ficou lá pra trás, meu parceiro Eu gosto do Todo até hoje É um bom personagem Eu amo ele Ele é um cababão Ele é um Ele é um cababão de imagens Eu gosto do Todo Mas é isso, rapaziada Acabamos por hoje Se você não viu a música dos Humanos Eu vou deixar aparecendo aqui Porque essa música ficou do caralho Meu cumpai Meu cumpai Eu vou ter a música umas dez vezes E aí, mano Música boa, tá Mas é isso, rapaziada Beijão pra vocês Tá bom Tô ficando louco já Tchau, tchau